Aigis! Eu me desculpe, eu... Eu me lembro de tudo, quem eu sou, quem ele é. Eu sei por que eu queria estar à sua parte. Eu me desculpe, eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu não tenho necessidade de me desculpe. Você? Ryoji-kun? Espera, o que você está fazendo aqui? Aigis... O que está acontecendo? O que você está fazendo aqui? É tudo minha culpa. Akihiko, espera. Ele não está mostrando nenhum signo de agressão. Conta-nos. Quem você é? O que você é? Eu sou a mesma coisa que os seres que você chamam Shadows. Você é um Shadão? Eu sou o embodimento de todas as Shadows. O Aprizer. O Aprizer. Nascido da União das 12 Arcanas. O Aprizer? Eu me lembro de tudo agora. A verdadeirante sobre mim e as Shadows. Tudo é tão difícil acreditar. Você conhece a verdade sobre as Shadows? Sim. As Shadows estão aqui para facilitar a rebreção da maternidade. Ela vai começar a despertar enquanto ela está me trazendo. O Aprizer. Você? Você é o Aprizer? O Aprizer. O que é essa... Matação? Ela é uma grande entidade. Não há uma palavra comparável na sua língua para ela. Há 10 anos, um homem coletou um grande número de Shadows e os contém em um laboratório. É onde eu nasci. Mas a União foi interrompida, e eu me enojou em um estado incompleto. Não há pouco depois, eu caí para Aigis, como ela fez para mim. Aigis? Isso é verdade, Ryoji? Ela sabia que ela não poderia me derrotar. Então, em um acto de desesperação, ela me enojou dentro de uma criança que estava perto de mim. Essa criança cresceu, me levando dentro de mim. E com uma espécie de dor, ele voltou aqui. Como um estudante de transferência. Você quer dizer... Sim. Eu vivi dentro dele. Sua espécieira abençada. Como as 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 as. Tudo para se tornar uma pessoa com mim. Ryoji, você é o apressador? E você está dentro dele? Isso não faz sentido. É tudo minha culpa. Eu me desculpe. Tem mais que eu preciso te dizer. Ryoji-kun! Ele parece que está cansado. Vamos deixar ele resta. Nós temos Aigis também. Vamos continuar a conversa depois. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos paraеру essa noite, colocamos na idade vocês girls. Bem. Ok, então. I'll see you later. Damn that, Ryoji. Is everyone present? Are you ok, Ryoji-kun? Yeah, I'm ok. Thanks. Besides, there's more I have to tell you guys. Ryoji-kun. Yes, there are many questions we need answered. To begin with, you said shadows were here to facilitate the rebirth of the maternal being. Please elaborate on this. The maternal being is called Nyx. Who the hell's Nyx? Nyx is the mother of shadows. In ancient times, she bestowed death to this world. If she is awakened, darkness will once again cover the land and all life will vanish. You mean everyone will die? All life will vanish? Then that must mean... Then that must mean... The fall. But it's still possible to keep it from happening, right? What? There's no way to prevent it? I'm sorry. Wait. What are you apologizing for? Are you saying it's for certain? Yes. You heard the bell? Yes. I'm the apprizer. The apprizer of death. My existence is the affirmation of the fall. When? When? When will it happen? I'm afraid you will not live to see spring. But that's not too far away. What are you guys freaking out about? All we have to do is defeat this Nyx. And that won't be a problem because we've never lost. Defeating Nyx is impossible. It has nothing to do with strength, ability, or power. Just as all living things die, and the flow of time is continuous, Nyx cannot be defeated. What? That's bullshit! This is all so sudden. I was born from a collection of shadows, but now I have a human form, so I can talk with you, laugh with you, cry with you. All gifts I received because I was inside him. So, I can give you a choice. A choice? Nyx's coming cannot be avoided, but it is possible to live in peace until she arrives. You'll have to kill me. If I were to disappear, all memories of the dark hour would disappear with me, as would any recollection of the fate that awaits you. You won't remember anything. The coming of the fall will be instantaneous, and you will not suffer. We'll forget everything? You'll be able to return to your normal lives. And in doing so, the time until the fall will be slightly delayed. In essence, I am the same as Nyx and cannot be killed. But thanks to him, there's a part of me that's human. So if death comes from his hands, I think it may be possible. Ryoji-kun! If you don't kill me, you will suffer more than you could ever imagine. With no hope for salvation, you will live every day paralyzed by the fear of your impending death. And I… I don't want you to have to endure such pain. I don't want my memories to be erased. To forget everything would be like hiding from the truth. Would that really be such a bad thing? All that awaits you now is despair. You don't know the terror of absolute death. Please, don't make your decision without at least thinking about what I've said. Why is this happening? You don't have to decide right now. You have until December 31st, New Year's Eve, to think about it. After that, I'll dissolve into the blackness of the dark hour and become intangible. Ryoji… I will disappear with the coming of Nyx anyways. So don't worry about me. I'll be back on New Year's Eve. Hey, Ryoji, wait! 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 I can't sense him anymore. Ryoji-kun's no longer here. Are you sure? Yes. Ryoji-kun… Ryoji-kun's no longer here. We will see him again, on New Year's Eve. We will see him again, on New Year's Eve. Tchau.